Você está sendo um brincalho nesse banheiro. Olha aqui. Você está sendo um banheiro? Você encontra seu hospital. As crianças nas cadeiras. É brincadeira um negócio desse? Hospital da criança. Esse caso é grande demais. Esse aqui é meu filho. Olha aqui onde ele está sendo internado. Uma cadeira. Ele vai ficar sete dias aqui em uma cadeira. Outras pessoas estão na mesma situação. Isso aqui é o descanso. E aí E aí O que é isso?